Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o nosso Endo Uta ou Endoraptor para os mais íntimos. Já vamos começar então procurando alguma coisa para a gente caçar porque vocês sabem que o nosso Endoraptor é feroz. Ele precisa caçar, ele não quer nada na boca, não quer caçar nem nada, eu quero uma presa, algo que esteja vivo ainda. O maluco é brabo. Vamos procurar aqui, deixa eu ver. Pelo menos para cá não tem nada. Vamos continuar correndo, de repente ali na frente a gente já encontra alguma coisa. Vamos lá, vamos correr aqui. Eu não estou escutando nada, vou dar um grito. Talvez algum Uta me responda. Vamos ver. É, não tem nada por enquanto. Vamos lá, o nosso Endoraptor ele é bem sociável, como vocês sabem. Ele tem aquela pegada de Uta, você sabe que o Gene é de Uta, embora seja de um Raptor, tem Utin ainda dentro dele. Então a gente consegue socializar com outros Utas. Eu até escutei agora um bicho para cá. Ué. Ele parou? Eu tinha escutado um... Eu não sei o que era na verdade. Vamos continuar correndo. Vamos por aqui. Consegui encontrar um Ava Ceratops. Olha ele aqui. O que foi isso? Eita. Tem algo aqui perto também. Estou escutando o Carnotauro. Acabei de escutar também outro bicho. Ceratossauro, eu acho. Caraca. Eita, tem um aqui perto. Estamos chegando já na civilização Jurássica. Ali, sucumimos. Ele está tentando pegar... Ah! Ele está tentando pegar o meu Ava. Olha ele passando aqui. Ah não, ele acabou desistindo. Beleza. Isso, desiste. Olha, ele acabou de me ameaçar. Vou ameaçar ele. Ih! Está olhando para mim. Mandei uma amizade para ele. Deixa eu sair correndo, porque eu não sei se ele é muito amigável mesmo. Ele pode estar me mentindo. Vamos sair daqui. Aqui na frente já está a praia. Perfeito. Me afastei dele? Me afastei. Aí, ok. Oh! Escutei o Uta. Foi por aqui. Cadê? Acho que é para cá. Foi ali na frente. Deixa eu dar uma corridinha de leve aqui. Uta! Cadê você? Eu ouvi ele gritando. Será que o Sucumimos pegou ele? Porque veio o DK também? Onde o Sucumimos estava? Tá, eu vou chegar na cautela aqui. Qualquer coisa eu tento resgatar o meu amigo. Oh! Ali na frente, ó. Caraca! O que é aquilo? Nossa! Eu sabia que tinha escutado um Ceratossauro. Tem um Carno também? Caraca! Tem muita carcaça para cá. Ó, o Carno está saindo. Beleza. Deixa eu olhar para trás para ver se não tem nada. Não. É agora. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu comer aqui, ó. Ah! Eles pegaram o Sucumimos. Olha ali. Eita. Vou comer essa aqui, ó. Pode ficar com a tua aí, Ceratossauro. Já tenho a minha que eu roubei do... Do Carnotauro. Depois ele volta e vai ficar meio bolado. Se bem que só está uma carcassinha aqui à toa. Então não sei se ele ia querer. Olha o Ceratossauro aqui, ó. É aquele Sucumimos mesmo. Coitado. Ele acabou pegando ele. Bom. Vamos sair daqui, então. Mas que sobra para a gente. Isso é sinal que aquele Utaaptor não faleceu. Ele deve estar por aqui ainda. Vamos procurar. Eu vou evitar também ficar gritando toda hora para não chamar a atenção de outros carnívoros que estejam famintos. Pode ser que eles queiram me pegar. Eu sei que eu sou o Endoraptor. O Endor Uta. Mas não vamos facilitar assim tanto para os outros. Eu não quero ter que eliminar todo mundo. Realmente. Eu cheguei aqui na origem do som do Uta. E eu acho que ele já foi embora. Eu também escutei um Portasauro para cá. Olha, ele está gritando de novo. Mas está muito baixo. Deixa eu dar uma andadinha aqui. Eita. Isso foi um Giga. Vou ficar em posição de bot já. Ó. Isso foi Dilo. Ó. O Porta gritou também. Estou escutando várias coisas. Vamos acelerar um pouquinho. Bora, bora, bora. Deixa eu ver. Pode ser que eu dê de cara aqui com o Giga. Deixa eu ir mais para o lado. Tem algo para cá. E gritou. Gritou bastante. Eu acho que deve estar assustado. Tem umas pegadas aqui. Não são minhas. Ali, ó. Ali. Tem o Alstra. Vou pegar o Alstra. Ele está indo atrás do... Do coitado do Ava. Vou pegar o Alstra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora. Mordi. Aí, ó. Consegui pegar. Perfeito. Capturei ele. Vamos deixar aquele avinho ali. O bom é que o avinho é meio gordinho. Foi bom eu ter eliminado esse Alstra. Por quê? Por que foi bom? Porque daí a gente eliminou a concorrência, né, galera? Olha ali, ó. O Porta Soura ali no meio. Olha que legal. Caraca, ele está ali no meio da floresta. Acabou já a carcaça também do Alstra. Só ficou aquele avinho agora. Olha aqui. O Poir está saindo. Caraca, que da hora. Ele está me ameaçando. Relaxa aí. Relaxa. Ih, aquele Ava, eu acho que... Nossa, o Ava faleceu. Ele não resistiu aos ferimentos. Nossa, esse... Relaxa aí. O Poir está meio bolado. Manda amizade para ele. Caraca. De boa aí, Poir. Vocês viram? O Poir está meio que protegendo a... A carcaça ali do... Do Ava Ceratops. Vamos sair. Não quero que ele pise em mim. Na real, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no meio da floresta. Vou esperar ele sair de perto, esse Poir. E aí eu chego ali na carcaça. Ele está ameaçando. Eu não sei o que... Eu não sei se é eu que ele está ameaçando. Mas ele está meio brabo, esse Poir. Está bolado com alguma coisa. Vou ficar bem aqui. Vou tentar me esconder um pouco, me camuflar. Não quero chegar muito perto dele também, porque... Qualquer coisinha que ele faça, eu já sou eliminado completamente. Então eu vou ficar essa distância segura. Daqui a pouquinho também eu tenho que procurar um lago. Porque eu já estou ficando com sede. Muito bom. Olha lá, ele indo embora agora. Ele está olhando para o lado, para a direita. Deve ter alguma coisa ali. Deve ser o dinossauro que ele é mesmo. Eu acabei me afastando daquele local. Porque estava muito perigoso. É mentira! Então a gente já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido ali na frente. Eu acho que tem uns sucumimos, porque ele está gritando bastante. Mas eu... Eita! Nossa! O que foi isso? Caraca, caiu do nosso lado aqui praticamente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações nos próximos vídeos. Valeu! Muito obrigado! Até mais! E tchau! Fui! Antes de finalizar o vídeo aí, eu quero dizer que agora nós temos tirinhas oficiais para o canal Rossalplayer. Criado aí pelo Candorando. Ele está fazendo e publicando no Discord. Então caso você queira ver várias delas, a gente está postando principalmente lá. Mas eu também estou colocando em outros lugares, como Twitter e Facebook. Então se você me seguir no Twitter, ou entrar mesmo na página no Facebook, de vez em quando eu posto lá. Mas se você quer ver diretamente todos os dias, mais de uma até, é só você entrar no Discord aí da família Russell e participar dessa grande família. E poder ler aí as tirinhas e poder ler aí as tirinhas e vê-las. Está muito épico. O trabalho dele é fenomenal. Eu até vou deixar aí na descrição um link para vocês entrarem e conversarem com ele. E principalmente caso você tiver algum pedido aí, ou alguma sugestão, também falar com ele mandando e-mail ou se não chamando no Discord mesmo. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido e valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí